Um outro susto grande aconteceu na cidade de Barra Velha. O helicóptero Águia pousou na cidade, pousou na cidade para fazer um exercício, que é um exercício de rotina. O helicóptero fica circulando entre as cidades do litoral aqui, para tentar muitas vezes prestar auxílio para as pessoas, fazer as operações de segurança. E o que aconteceu? Enquanto ele estava ali parado na praça, no centro de Barra Velha, um cidadão levantou de uma forma abrupta e sem nenhum motivo e se jogou para cima das pás do helicóptero. Um negócio muito fora do comum, uma coisa que é muito difícil de acontecer. Se vê que o cidadão levanta do banco e vai correndo para a aeronave, como se quisesse embarcar ou coisa assim, e por muito pouco não acaba atingido ali pelo helicóptero. Segundo a informação, ele chegou a bater a cabeça, mas provavelmente bateu a cabeça no chão. Foi levado depois para o hospital. O piloto do helicóptero fez uma manobra rápida e abrupta ali para tentar evitar que o cidadão fosse colhido pelo hélice do helicóptero. Não vai saber o que passou na cabeça do cidadão, né? Vai saber o que passou na cabeça do cidadão. Tem uma informação no relatório de que de repente poderia estar embriagado. Mas vai saber, né? O que aconteceu.